Oi gente, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui que eu peguei na biblioteca Hitler e as Relíquias da Suártica, Religiões da Suártica Super interessante porque eu gosto muito de pegar livros bem antigos, né? E esse aqui é de 1971 Não sei se vai focar E tem umas coisas muito legais porque tem várias anotações de pessoas dessa época Porque esse livro nunca foi pego Aqui embaixo, assim, no cabeçalho, pessoas escreveram de lápis mesmo Escreveram umas interrogações, assim Tem uma interação, sabe? Lendo esse livro muito legal E ele começa bem chato Bem chato mesmo, tanto que eu custei, custei Porque ele não é tão grosso, ele tem umas 350 páginas Mas eu custei bastante pra engrenar nele Porque ele começa com as religiões, explicando um pouquinho de cada coisa Daí como que o nazismo via elas e tal Daí depois começa a entrar o Nietzsche e o Wagner Que foram bem importantes ali pro Hitler E o Hitler em si, né? Porque daí começa a melhorar Que começa a mostrar como Hitler era quando era criança Fala sobre toda a infância do Hitler em Lins E como ele vê uma ópera do Wagner Mudou tudo o que ele pensa E já fez o antissemitismo dele Impulsionar, assim, de um jeito muito louco, sabe? Então, esse livro realmente, assim, ele te dá um norte muito bom Pra quem procura saber algumas coisas Que às vezes no site, em alguns livros de história, não tem Os livros tradicionais ou didáticos, né? E também tem a ideia do super-homem Que o Hitler achava que os arianos eram como se fossem super-homens, assim, né? Isso aí a maioria já sabe Mas eles realmente retratam como um super-homem E legal que eles falam da expedição no Tibete Que eu já vi em vários documentários Mas eu nunca tinha lido sobre isso Que eles achavam que lá tinha tido vários arianos e tal E eles vão até lá fazer E também tem a viagem do Rudolf Hess Que ele fica preso lá Porque ele foi assinar uma rendição, um acordo E muitas coisas legais, assim E também sobre as namoradas de Hitler Eu achei isso bem interessante Que ele teve poucos casos, assim E ele resolveu aderir ao celibato E todo mundo daí vê toda aquela coisa, né? Que gera ibope, coisa assim Dos historiadores falando que ele era impotente Que ele não tinha um testículo E daí aqui no livro está dizendo que isso tudo é mentira Que ele simplesmente quis ter um celibato Porque ele acreditava que aquilo ali purificava E aumentava os poderes de ariano dele Então, né? E daí também falam da origem da suástica Que tem vários tipos de sol Um monte de coisas assim E umas coisas bem bizarras, assim Mas também o Hitler tinha muitos problemas com as mulheres Muitos problemas com as mulheres Isso aí é fato Então, eu acho que um dos motivos pode ser esse Mas não por impotência Por não conseguir lidar com as pessoas, eu acho, né? E passa um pouquinho sobre os outros também Fala um pouquinho, assim Bem rapidamente sobre os outros nazistas Mas o foco mesmo é o Hitler E ali é o centrinho, assim Mas não expandem muito, não E é isso aí Eu li esse livro, assim Gostei bastante É um livro francês de 1971, gente É uma coisa, assim Uma relíquia, né? Pena que a maioria das pessoas não se interessa E não pega esses livros pra lerem nas bibliotecas Queria até que me doassem ele Então, espero que vocês gostem E procurem esse livro Que vai ser difícil de achar